Inúteis beijos floridos Desvario e desencanto, tão frágeis quando sorrimos Fomos ganhando inimigos, aprendemos outro canto O branto de quem traímos Fomos ganhando inimigos, aprendemos outro canto O branto de quem traímos Andam crianças perdidas, com o olhar transparente Vestidas de medo e guerra Crianças envelhecidas, com o jeito indiferente De Deus de vento e terra Crianças envelhecidas, com o jeito indiferente De Deus de vento e terra Deixaram ficar na aranha Castelos por acabar Com promessas de lucidade Ilusões que o mar semeia E que o vento vai secar Porque foram liberdade Ilusões que o mar semeia E que o vento vai secar Porque foram liberdade E que o vento vai secar E que o vento vai secar